salve salve galera que é marcelo araújo do canal os produtos oficial é hoje eu tô aonde eu tô aqui na Marquês de São Vicente na Avenida Marquês de São Vicente aonde Barra Funda galera próximo a a estação Rodoviária Barra Funda e também próximo a Rede Record de televisão do lado esquerdo a Rede Record de televisão é isso aí galera tô passando por aqui que eu tô fazendo só uma documentação aqui né pra quem não sabe eu trabalho na área da saúde bom dia eu só vim só trazer a documentação aqui atualizada para empresa aí isso aí da hora de boa galera show de bola e aí galera não esquece de de entrar no YouTube curtir os vídeos deixar os likes certo e no no Instagram também beleza que a gente clareia em minha cozinha e confere lá o vídeo tava eu e a Aline na no chão pericanduva ela foi no SEMA assisti a consulta do SEMA vou delatar um pouquinho as vistas exames de olhos beleza de vista então confere lá que tá da hora o vídeo no KFC tô comendo aquele baldão de frango tamo junto tá até o próximo vídeo até mais fui galera E aí